Conheça Blazing Beats, nosso jogo produzido para Control Alt Jam 3ª edição. Em Blazing Beats, você vai conhecer um jovem garoto, universitário e trabalhador que precisava muito tomar um cafezinho, mas se queima no processo. Na jornada para comprar uma pomada para queimadura do outro lado da cidade, nosso garoto se depara com uma inoportuna invasão de robôs e um narrador que lhe atribui poderes especiais. Mas assim surge Pyrobit, um herói com poderes de fogo, mas com pouco controle sobre a sua evolução. E pensar que ele só queria comprar uma pomadinha. Com referências como Hades, Baby Driver e Super Choque, nosso time trouxe a proposta Roguelike sem escolha de buffs, com um grande foco em humor e nostalgia. Queremos que brasileiros de 25 a 35 anos se sintam identificados com esse jogo, que traz uma vibe de quadrinhos e cartoons numa perspectiva 2.5D. Temos a intenção de lançar o Vertical Slice em formato de Early Access em julho e a realização de um cronograma de updates. Trazemos a opção de inserção dos heróis dos elementos água, terra e ar, outros tipos de robôs e o famigerado vilão no projeto. Além disso, há como expandir a influência musical no nosso jogo e há a possibilidade de customização de cenário, trilha sonora e vestimentas, features que aumentariam a produção em aproximadamente 6 meses. Venha conhecer Blazing Beats, um jogo que promete muita diversão, nostalgia e descontração. Disponível para download no It.io da Lunapunk Studios. Entre em nosso Discord para mais atualizações.